Se você não crê que o Espírito Santo é real, aproprie-se da promessa de Deus e fique com ela. Agarre-se a ela, não a deixe. Se você não crê que Ele é curador, qualquer que seja a doença ou problema que você tenha, agora mesmo, não espere pela fila de cura, apenas aproprie-se dela agora mesmo e diga, Deus, estou nas tuas mãos. E Satanás dirá, você não está melhor. Foi o que ele me disse. Eu disse, olha aqui, seu trapaceiro, se você não, se você quer, se você gosta de me ouvir testificar da glória de Deus, fique por perto. Mas você não vai me jogar para fora disso. Se você gosta de ouvir os testemunhos de Deus e os louvores de cura divina, fique por perto. Vou proclamar isso pelo tempo que puder. Só ficar exatamente com isso, fique por perto e ouça. Eu o convido a ouvir. Fique por perto. No primeiro dia, nada melhor. No dia seguinte, nada melhor. No dia seguinte, nada melhor. Simplesmente continuei firme, testificando, louvando a Deus, vencendo as nuvens escuras. Ele fez a promessa. Finalmente aconteceu. Ele se cansou depois de um tempo e fugiu.